As maiores luas de Júpiter, conhecidas como luas de Galileu, são talvez algumas das mais conhecidas em todo o sistema solar. No entanto, das quatro luas, há uma que quase nunca é mencionada, Calisto. Apesar de ser a terceira maior lua que conhecemos, provavelmente a maioria das pessoas teria dificuldade em citar qualquer característica dela. Então, é apenas uma lua entediante? Ou simplesmente não sabemos muito sobre ela? Na realidade, já temos um bom conhecimento. E vou te adiantar, está longe de ser entediante. Eu sou Denis Ariel, e você está assistindo Assum Brasil, e te convido a vir comigo nesta viagem ao conhecimento sobre essa misteriosa lua, listando várias características, o que a torna única e também por que razão é um dos temas de vídeo mais pedidos aqui no canal. Vamos começar com o ponto em que Calisto se encaixa no sistema jupiteriano. Calisto é a terceira maior lua em todo o sistema solar, e apenas menor que Mercúrio, com 4.820 quilômetros de diâmetro. No entanto, embora seu diâmetro seja apenas 58.4 quilômetros menor que o de Mercúrio, tem apenas um terço da massa desse planeta, ou seja, tem uma gravidade muito menor. É a segunda maior das luas galileanas, e orbita Júpiter muito mais longe do que as outras três luas, levando 17 dias terrestres para fazê-lo a uma distância média de 1.9 milhão de quilômetros. Mesmo a essa distância, ainda está travada por forças de marés com Júpiter, com o mesmo lado de Calisto, sempre voltado para o gigante gasoso. No entanto, isso significa que não está travada em uma ressonância orbital com as outras três luas, nem acreditamos que algum dia esteve. Calisto tem uma atmosfera muito tênue, composta de dióxido de carbono e possivelmente oxigênio também, embora o oxigênio na verdade nunca tenha sido detectado ainda. Sabemos, no entanto, que a atmosfera é tão fina que as moléculas nela contidas não colidem entre si. E, teoricamente, a atmosfera deveria ser arrancada por processos de perda atmosférica em apenas quatro anos. Os cientistas acreditam que a crosta de Calisto está reabastecendo as partículas atmosféricas perdidas por meio da sublimação de gelos superficiais de dióxido de carbono, evidenciados por algumas características interessantes em sua superfície. Agora, a superfície de Calisto é uma das mais antigas do Sistema Solar, com evidências de mais de 4 bilhões de anos. Você notará imediatamente a natureza salpicada da Lua. Sua superfície é completamente coberta por crateras de impacto de vários tamanhos, mais do que qualquer outro objeto que observamos. Na verdade, está perto da saturação. Ou seja, qualquer nova cratera provavelmente se sobreporá à outra. Sem qualquer atividade geológica, a formação de crateras é talvez o único processo que tem transformado a aparência de Calisto ao longo de todos esses anos desde a sua formação. Mas por que a superfície de Calisto é tão velha em comparação com muitos outros corpos do Sistema Solar? Bem, em planetas geologicamente ativos como a Terra, existem processos que podem apagar quase todas as evidências de impactos anteriores. A Terra tem uma das superfícies com menos crateras do Sistema Solar porque muitas coisas acontecem em sua superfície. Tem o clima, água, plantas, vulcanismo, placas tectônicas e atividade humana. Estes atuam juntos para se separar, desgastar e erguer o solo. Mesmo outras luas jovianas como Europa ou Io têm comparativamente menos crateras graças às forças das marés que causam atividade geológica em suas superfícies. As primeiras três luas galileanas, Io, Europa e Ganymedes, estão travadas no que é chamado de ressonância orbital de 4 para 2 e para 1. Essas luas exercem uma influência gravitacional uma sobre as outras. Isso significa que toda vez que Ganymedes orbita Júpiter uma vez, Europa orbita duas vezes e Io orbita quatro vezes. A ressonância orbital exerce forças de maré sobre essas luas e sua atração constante nunca permitiu uma órbita perfeitamente circular em nenhuma delas. A magnitude da força gravitacional que atua nas luas aumenta e diminui à medida que orbitam ao redor de Júpiter. E isso cria marés que esticam as superfícies das luas e também aquecem os seus núcleos. Mas esse processo não ocorre em Calisto. Calisto não apresenta quaisquer sinais de processos geológicos como vulcanismo ou atividade de placas tectônicas e, portanto, sua superfície permaneceu intacta após todos esses anos. Forças de marés limitadas e, portanto, nenhuma atividade geológica impactam Calisto de outra maneira muito singular. Não há montanhas dignas de dimensão em toda a sua superfície. Em sua formação bem no início do Sistema Solar, Calisto provavelmente era um mundo oceânico já congelado. E, além do bombardeio de meteoros, permaneceu exatamente o mesmo desde então. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas crateras, porque algumas das maiores são estruturas verdadeiramente impressionantes. Esta é Asgard, a segunda maior cratera de impacto de Calisto, medindo 1.600 km de diâmetro. E esta é Valhalla, a maior cratera de impacto com vários anéis em todo o Sistema Solar, com um diâmetro de 3.800 km. São essas crateras que contribuem para a aparência única de Calisto, pois contém mais anéis do que crateras em qualquer outro lugar. Com essas crateras, o objeto impactador era grande o suficiente para ter perfurado completamente a fina crosta, com ele criando o processo de recongelamento nas manchas claras que você pode ver no meio. Aproximando o zoom nessas regiões intermediárias, você notará que elas têm uma aparência manchada. Parece haver uma grande diferença no contraste entre os botões brilhantes e a planície mais escura. Essas regiões têm muito menos crateras do que o resto da superfície de Calisto, o que faria sentido se a planície realmente fosse uma superfície recongelada, provavelmente 2 bilhões de anos mais jovem do que o resto da lua. Os anéis são provavelmente fraturas na crosta, uma falha concêntrica na frágil concha da lua. Curiosamente, dentro dos anéis, esses botões brilhantes ainda são visíveis. Acreditam-se que sejam os restos degradados de milhões de orlas de crateras do passado de Calisto. Não sabemos exatamente por que eles se degradaram tanto ao longo do tempo, mas talvez seja devido aos impactos de micrometeoros ou simplesmente aos gelos sublimando lentamente ao longo do tempo. Eles são mais brilhantes do que as planícies mais baixas devido aos detritos rochosos dos meteoros e micrometeoros que teriam caído nos botões com o tempo, deixando o gelo puro exposto no topo. As crateras de impacto menores também são fascinantes devido à sua singularidade. A maioria das crateras de impacto são mais rasas em Calisto em comparação com a nossa lua. Por exemplo, a estrutura de impacto de Loughlin tem bem mais de 100 km de largura, no entanto, tem apenas 600 metros de profundidade. Isso pode ser porque o impactador estava se partindo antes de colidir com a lua, causando um efeito de espalhamento na superfície. Ou pode ser que a superfície, desde então, se nivelou com outros impactos próximos maiores que ocorreram posteriormente. Acredita-se que essa cratera tenha pelo menos 1 bilhão de anos de idade. Mas você ainda pode ver claramente o material ejetado que fluiu para longe do impacto, uma evidência clara de como essa notável lua é imutável. Com algumas crateras, como a cratera Haag, há até uma grande cúpula no meio. Com grandes impactos típicos em outros mundos, você verá alguns anéis concêntricos e um pico elevado no centro. Esse é o caso em nossa lua. No entanto, Calisto tem alguns exemplos notáveis de grandes crateras onde acontece exatamente o oposto. Olhe para Tinder aqui. Em vez de um pico, há na verdade um poço no centro. Mas por que Calisto tem crateras tão únicas? Pode ser devido ao fato de que a crosta de Calisto não é apenas frágil, mas também muito fina, com gelo mole ou um oceano salgado por baixo. As estimativas colocam a crosta em 80 a 150 quilômetros de espessura. A sonda espacial Galileu, que passou vários anos ao redor de Júpiter, passou uma parte significativa de seu tempo conduzindo um apropriado estudo nas luas galileanas. Descobriu que o campo magnético de Júpiter não podia penetrar em Calisto, o que implica que há uma camada altamente condutora sob a superfície com pelo menos 10 quilômetros de espessura. Isso não poderia ter acontecido no gelo ou silicatos, a menos que a camada de gelo esteja pelo menos parcialmente derretida, ou gradientes de temperatura muito grandes possam ser mantidos abaixo do gelo para criar um efeito condutor. Os dados também sugerem que Calisto possui um pequeno núcleo de silicato em seu centro, com um raio de cerca de 600 quilômetros. O que levanta uma questão. Poderia Calisto levar a vida como outros mundos gelados, com mantos de água sob suas superfícies? Bem, a vida como a conhecemos requer água líquida e energia para existir. Calisto pode ter um oceano de água líquida sob sua superfície, mas estando a cerca de 800 milhões de quilômetros do Sol, ela mal recebe calor de nossa estrela. E a ausência de forças de maré também não ajuda, deixando os elementos radioativos como a única fonte de calor, para aquecer o oceano subterrâneo caso ele exista. Infelizmente, mesmo com uma visita a Calisto, não teríamos prova alguma. Luas como Europa e Enceldo têm aberturas rejetando água diretamente de seus oceanos subterrâneos, o que significa que podemos investigar as perspectivas de habitabilidade sem nunca entrar nos próprios oceanos. Não existem tais aberturas em Calisto, então os cientistas teriam de penetrar a crosta para descobrir. Todas essas coisas combinadas significam que, infelizmente, os cientistas pensam que as condições ambientais necessárias para a vida parecem ser menos favoráveis em Calisto do que em outros mundos gelados. No entanto, Calisto não deve ser ignorada. Se algum dia formos explorar o sistema solar externo, Calisto seria uma base perfeita. Veja, orbitar a uma distância de 1,9 milhão de quilômetros de Júpiter significa que a Lua está localizada além dos cinturões de radiação principais do gigante gasoso, tornando seu ambiente milhares de vezes mais propício à exploração humana do que às suas luas internas. Calisto também tem muito gelo de água, que pode ser usado para a produção de propelente e, claro, como elemento básico para a manutenção da vida humana. Separar o hidrogênio do oxigênio também deixa oxigênio para a respiração. A estabilidade geológica de Calisto tornaria a construção de estruturas na superfície relativamente livre de preocupações, e a falta de montanhas enormes ou trincheiras profundas significa que é mais rápido, fácil e eficiente de se viajar. De Calisto poderíamos explorar melhor o sistema interno de Júpiter de uma distância segura ou usá-lo como uma estação de passagem para ir mais longe no sistema solar externo. Decolar de Calisto seria ideal graças à sua baixa gravidade, com a facilidade e proximidade de Júpiter para uma eventual assistência gravitacional. É verdade que esta é uma perspectiva futurística, embora se algum dia nos tornarmos uma espécie que viaja pelo espaço, essa é de fato uma distinta possibilidade. Agora, embora a sonda Galileu tenha feito um trabalho admirável ao estudar Calisto durante seus poucos voos, ainda há muitas lacunas de informação que precisam ser preenchidas. Com pouco de sorte, conseguiremos isso pela missão JUICE, da Agência Espacial Europeia, com lançamento previsto para 2022 e que chegará ao sistema jupiteriano em 2030, explorando Júpiter e três de suas maiores luas, Ganymedes, Calisto e Europa. A Isa planejou vários voos próximos de Calisto durante esta missão. Esta missão será capaz de fornecer mais informações sobre questões como, há um oceano subterrâneo por lá? Em caso afirmativo, Calisto sustenta ou poderia sustentar a vida? Além disso, há também as perguntas que ainda sequer pensamos em fazer. Quem sabe que outros mistérios essa magnífica lua nos reserva para o futuro? Então é isso. O que a NASA viu em Calisto. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e inscreva-se no canal para não perder atualizações de vídeos novos. E se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Desse modo, conseguimos aos poucos alcançar um grupo muito maior de pessoas. Quer saber mais sobre outras luas em nosso sistema solar? Clique aqui na direita da tela para conferir essa playlist completa. Recentemente, venho fazendo algumas publicações sobre temas relacionados à astrofotografia e tenho recebido muitas perguntas. Então, quero aproveitar e mencionar que muito em breve teremos uma novidade super especial para você que é inscrito aqui no canal Astro Brasil. Estamos fazendo uma parceria com o queridíssimo Albert Lam Barros do canal Astro Space, o maior canal de astrofotografia da América Latina. E tenho certeza que vocês vão gostar. Então fiquem por perto que farei alguns anúncios em vídeo e também através da aba Comunidade, aqui no YouTube, contando todas as novidades. Quero também agradecer todo o apoio dos membros e apoiadores do canal, que todos os meses vem ajudando esse projeto a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.